Atenção, concentração e foco, tudo isso é necessário na realização da primeira Olimpíada Mossoroense de Geografia. O evento faz parte do projeto Residência Pedagógica, uma realização do governo do Rio Grande do Norte em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Esse projeto é liderado e organizado com professores da rede estadual pública de Mossoró, é a nível nacional, residência pedagógica, e dentro dele resolvemos organizar essa atividade que mobilizaria os conhecimentos e a disputa sobre o conhecimento da geografia dentro das escolas. A Olimpíada selecionou três instituições finalistas. No total, 27 estudantes disputaram a fase final. O projeto proporcionou, além de conhecimento, a interação entre as escolas e a universidade. Além dos professores, estudantes da UERN participam como bolsistas do projeto. A experiência conta bastante no processo formativo, principalmente para quem quer seguir o caminho da docência. A gente está dentro de sala de aula, fazendo tudo o que um professor faz, todas as metodologias, aulas, entender realmente como é esse processo de sala de aula, então isso é muito importante para a nossa formação. Ações diferentes e dinâmicas voltadas para a educação, como as Olimpíadas de Geografia, são um estímulo para os alunos se comprometerem ainda mais com os estudos. As Mossoró, historicamente, participam sim de Olimpíadas importantes a nível nacional e até internacional, mas a priori eles ficaram um pouco surpresos porque não esperavam uma Olimpíada local. Toda a preparação e dedicação vale a pena para chegar exatamente aqui, no momento em que o esforço é reconhecido.